Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, Lobo! Aqui é a Pammys! E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-op, trazendo Outward pra vocês, de novo! De novo, já teve várias vezes, né? Espero que alguns de vocês viram Outward, mas sério, esse jogo é fantástico, tá chegando uma nova DLC, a gente tá se preparando pra isso, e agora a gente tá com mais de 250 horas de jogo. A gente tá com conhecimento, né? Conhecimento do jogo. Então, no início do jogo a gente fez uma playthrough totalmente iniciante, sem nenhum tipo de habilidade, né? Conhecendo nada. Só que dessa vez vai ser, espero pelo menos que seja um pouco diferente. Vai ser mais melhor, né? Mais melhor de bom. Isso. A gente já tem 250 horas de jogo, então vamos criar um nome. É muito tempo, né? Eu quero que vocês reparem na mão dele. É top! Ó, tá vendo como tá bugado? A mão dele é viradinha, assim, ó. Quem que não consegue ficar com a mão assim direto? Pois é. Tá até preta a mão gangrenada. Tá, tá. Tá pode já. Então, meu nome vai ser Lobo, Na, Meiji. Porque o Lobo é Mago. Vamos ver o que o destino traz pros nossos bonecos. Destino? Aleatório? O Lobo é assim, o Lobo gosta de aleatório. Nossa, cara. Só tem delícia. Só tem delícia. Fala o número de 0 a 10. 4. 1, 2, 3, 4, olha eu. Mas é homem, Lobo, você é mulher? Esse conceito de homem e mulher, hoje em dia, tá atrapassado? Pode ser o que você quiser. Deus sabe, eu não sabe o que é, né? Não dá pra você ver, só porque eu tenho peito, não tem nada a ver. Nada a ver, não interfere em nada. Caraca, velho, olha o Lobo na Meiji, como é que é. Lobo na Meiji é top. O Lobo já escolheu, cara. O Lobo é muito ligeiro. Claro, eu disse, 4 aleatórios, era eu. Então, estamos aqui no começo do jogo, se vocês quiserem ver a história, eu tentei traduzir no outro, mas abreviando isso aqui, ele fala que a gente sempre viveu nas seguranças das cidades e a gente tava acostumado a viver nesse tipo de conforto, mas daí a gente resolveu se aventurar através de um barco, como é o nome disso? Uma jornada comercial, só que o nosso barco afundou, fazendo a gente perder tudo e também a gente já tinha uma dívida de sangue, dívida de sangue é uma dívida que é levada pela família. Nossa, o Lobo na Meiji tá ótimo. Nossa, delícia, né? Caramba, cara, que loucura. Ah, e também não tinha tradução antes, né, pra português. Pames, isso aí é muito importante, Pames, eu devia ter falado logo no começo, agora tá impedindo. Porque o Lobo antes tava tentando traduzir, porque não tinha tradução. Pois é, pra passar mó sacrifício traduzindo, mas foi engraçado. Agora, foi top, né? Ou se vocês querem ver o dublando dos bonequinhos, vejam a primeira temporada. Então, Pames... Então, estamos aqui no início, né, sem nada. E vou mostrar como vocês começam o jogo super bem. Primeiro passo, não precisa pegar tocha nenhuma, tocha não serve pra nada, você pode fazer quantas quiser, a hora que quiser. É, 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 bobice, é só eu que pego. Essa frutinha eu vou pegar, mas, tipo, não precisa também. Ó, eu peguei um besouro, deu sorte. Segundo passo, pega essa roupa e imediatamente desequipa e destrói ela, vindo no menu de craft, botando ela aqui e fazendo ela virar pano. Por quê? Por quê? Deixa eu pegar essa alga aqui que vocês já vão saber porquê que eu quero ficar nua. Nu, eu sou um homem. Você é um homem? Não, eu não interesso o que parece. Me julgar pela aparência é preconceito. Fica a dica. Tá bom. Ó, aí, ó, dica número três, vem aqui pegar o arpão de pesca. Ó, secreto. Peguei o arpão de pesca aqui. Se quiser beber água, fica à vontade, essa água é limpa. É, depende do teu conceito de limpa, né? Ah, eu pisei por cima, meu pé tá limpinho, pô, tô limpa. É verdade, pô, mas isso aí é bem lembrado. É o único rio que tem água limpa. Normalmente nos rios, o jogo tem água fluvial que você tem que ferver. Fluvial, é. Se não tem chance de você passar mal. Água pode. Aqui, daí pega a bandagenzinha perto da fogueira de boa. Aí, se você fala com o Yazan sem roupa, ele fica doido. Nossa, você deve estar com frio. Isso, ele disse, você deve estar com frio, pega uma roupa. E ele nos dá mais umas roupinhas. Então, pronto, a gente já ganhou duas roupas. Obrigado, estimado. Aqui tem uns pãozinhos que tu pode pegar. Atrás aqui do navio tem um lootzinho de roupas. A Pam está fazendo ao mesmo tempo que eu o tutorial. Sim, estamos fazendo juntos. Ela tá aqui seguindo minhas dicas, quem sabe? Aqui, ó, pedeneiras. Tem três madeiras. É, eu peguei rápido, eu tenho que lembrar de mostrar. Peguei a pedeneira, madeira e pano. Ah, e dinheirinho também um pouco, né? Não, não tinha ali dentro dinheiro, dinheiro já carregava. Não, tinha cinco pilas, amigo. Agora eu vou continuar pegando mais umas algas aqui. Porque, e eu peguei umas madeiras. Madeira você pode pegar em qualquer árvore, mas o mais legal é fazer um porretinho no início do jogo. O porretinho é sensacional. O porretinho é totalmente inútil em qualquer outro momento que não neste tutorial. Neste tutorial ele é bom. Porque olha só a força dele. Ele tem 16 de força e 20 de impacto. Que é melhor do que com qualquer bosta que você pode pegar por aí. É lindo demais. E essas algas que a gente pega aqui, a gente já pode misturar imediatamente uma alga e um dos panos que a gente pegou. E faz um pano? Um pano glacial. Glacial. O que ele faz? Ele dá mais dano na sua arma no elemento gelo. Então é pra dar mais porrada. Fica geladinho. Isso. Aqui tem uma machete na mão desse cara. Sim. Você pode ou não pegar? Eu vou pegar, por que não? Por que não? Tudo que é no início aqui é bom. Então. Pega, destrói, se quiser uma sucatinha. Essa parada no início do jogo é muito difícil de fazer dinheiro. Se você não souber pra onde ir. Então. Então vamos mostrar aqui. Uma coisa muito legal é a gente conseguir pegar. A picareta você pegou? Pegou a picareta? Não, eu peguei o porretinho. Escondidinho aqui também. Olha, eu usei o pano no lugar errado e já fui mordido. Até que você usou o ovo. O que você fez? Um. Dois. Três. E botão forte. Ui, errei. Vixe, marido. Um. Dois. Morreu a hiena. Uma hiena já foi. Deixa eu soltar aqui minhas coisas. E o legal desse momento é que tu não precisa se preocupar muito em defender. Porque se tu morrer, tu volta pra cidade de qualquer jeito. Então tanto faz. Então tá de boa, né? É só pra eu pegar a presa mesmo. Um. Três. E forte. Ui, errei. Vem, hiena. Você tem dois tipos de ataque. Ataque normal e ataque forte. Um, dois, e ataque forte, ataque forte. E... Errei. Morre, hiena. Ô, desgraça, hein? Vem, hiena. Tô esperando tu atacar, desgraça. Na primeira hiena eu peguei carne e couro. A Pâmis tava matando a segunda hiena já. Tô matando a primeira ainda. Boa, boa. Eu não peguei nenhum... Peguei couro e carne dela. É, eu não peguei nenhuma presa de... Osso de predador. Já olhou o tronquinho ali? Não, ainda não. A outra hiena tá muito escondida. Vê se tu consegue ter sorte, Pâmis, de pegar um... Um osso de predador. Eu não tive, mas eu tive outro tipo de sorte. Que eu peguei uma panela. Pegou a panela? Peguei a panela. Poxa, dentro da hiena? Não, dentro do tronco. Dentro do tronco. E... Olha só que legal. Deixa a Pâmis matar ali a hiena. Ai, Jesus. Para, Lolo. Não olha pra mim, não. Tá bom, tá bom. Opa, parece que a Pâmis pegou um osso de predador. Vocês já vão ver como é útil essa parada. Então, Pâmis, eu vou mostrar outra dica aqui. Você pegou os couro da hiena? Eu peguei. Então, no início a gente tem... Oh, achei uma botinha no meio do tronco. Aí, já ajudou. A bota de um, mas... É alguma coisa, né? É, eu vou botar, né? No início a gente tem essa roupa bem bosta. Bem bosta, tá vendo? Só que se a gente mistura a roupa, que eu achei aqui dentro do tronco, então eu tenho duas, mas normalmente só teria uma, com o couro... Ah, não. Com dois couros, desculpa. Dois. Você vai fazer uma armadura mais ou menos aqui. Só que a vantagem dela... Meia boca, mas tá aí. É que ela carrega mais espaço nos bolsos. Ela dá cinco de espaço a mais. Então, é bom. Daí, em vez de dez, eu consigo carregar quinze agora. No início é uma beleza. E a Pamis achou uma bota. Se ela quiser, ela pode fazer isso com a bota também. Só que... Ah, não. Só tem dois couros. Mas a Zé só tem dois, né? Então, na verdade... Uniquanto, não. Não. Eu consegui duas picaretas, na verdade, porque tem uma picareta escondida no rio abaixo aqui, ó. Só que eu dei sorte o suficiente de pegar. Tu pegou duas, né? Ó, Pamis, como eu tenho uma panela, eu vou fazer uma coisa muito legal. Se você bota a panela aqui no menu de craft, ela vira um fucking capacete, cara! Topzeira. Esse sou eu no início do jogo, né? Parabéns, hein? O que você acha? Ficou bonito. Pô, esse screenshot aqui de começando bem o jogo vai ser top, hein? Top demais. Eu acho. Eita, estrolou. Nossa? Estrolou, estrolou. O demo go o jogo. Tá. Viu? O jogo ainda tem bastante bugs pra se consertar. Mas não vou me preocupar com isso. Já tô com minha panela na cabeça. Então, na verdade, eu tô começando melhor do que uma outra vez aí que eu tentei. Pronto. Tô com duas picaretas, super pesada. A parada de ficar pesada é que tu não consegue correr. É, é complicado. Às vezes você não consegue se mexer. Tão pesado. É, isso é verdade. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra dropar aqui. Ah, eu posso destruir essa roupa, né? Vai me ajudar bastante. É, já ajuda. Opa, deu mais uma acelerada aí. O facão eu não quero. Ou será que eu quero? Não, não quero. Vou destruir o facão. Eu estou preparada. Eu vou dar o meu soninho aqui. No meu leito improvisado. Ah, eu tenho umas madeiras sobrando aqui. Uma madeira sobrando. Vou soltar essa madeira. Tudo ajuda a ganhar mais. Não tá pesado, não consegue nem andar aí direito. Não. E depois que tu faz esses passos, que é matar as hienas, pegar, fazer essa armadura inicial super mendigão. Sim, mendigaço. Você dorme uma horinha aqui nesse colchonete e tá pronto pra ir embora. Aqui não interessa você ter fome, sede, porque quando tu vai dormir aqui, tu vai voltar 100%. É, tá de boa. Uma horinha. E essa é a dica de começar bem, assim. Porque olha só, logo no começo do jogo você já tem uma de seu da armadura. Uma durinha mais ou menos, é. Você pode ter a chance de pegar o predador bônus, que é os osso de predadores ali, né? Eu consegui um. A Pamis conseguiu. Eu não, infelizmente, mas quem sabe a gente consegue mais pra frente. E roupa e outras coisas. A Pamis, por exemplo, tá até com bota já. Então, achei uma bota. Top. Boa top. Se quiser. Tem outra aqui ainda. Ah, tem uma bota quando carrega, é verdade. É, no início. Mas aí eu posso destruir ela? Pode virar pano. Pode virar pano. Aqui você tem. Boa. E se você misturar bota com couro, vira um outro tipo de bota melhorzinha. É, mas aí por enquanto não tem. Aqui, ó. Bota. Pronto. Agora também tem o bota. E essa roupa tá de graça aqui, eu vou destruir ela, né? Uma beleza. Fechou. Cabeça de panela. Que beleza. Opa, minha mochila. A mochilinha. Eu e a Palmeza ainda não vamos nos juntar, porque essa aqui é uma outra dica que eu vou dar pra vocês de começar bem o jogo. Ó, mais roupas aqui, ó. Vou destruir. Pô, tem o chinelo da humildade, se você quiser aqui, ó. Dentro da... Não, não quero. O meu também tinha algumas coisas aqui. Eu vou destruir tudo que eu acho pela frente aqui. Pronto. Tem uma carne seca. Aqui embaixo tem um... Tem uma frutinha. Uma lanterna. Vou ver pra bolsa. Eu tô com duas pigaretas. Vou vender uma. Opa, sucata é bom sempre. Perdeneira. Vou pegar o saco também, de dormir. Pega tudo. O que mais tem aqui pra pegar de bom? Tem esse pão aqui, que talvez eu pegue, por que não? Geleia, pra dar uma comida boa. Dá uma comida boa? Ó, pão, uma geleia, eu posso fazer umas torradinhas. Vou fazer também. Aí, ó. Ó, beleza. Já tô com meu lampião na mão, preparadíssimo. Meu porrete na outra. Ih, é só isso que precisa, né? Basicamente. Isso é mais de nada, né? Esse porrete não serve pra nada. Porrete é uma beleza. Ó, daí a multidão aqui vem cobrar da gente. E o que que está acontecendo aqui também, resumindo nessa parte, é que eles vieram cobrar minha tarifa de sangue e eles estão muito bravos porque o navio naufragou e matou 12 pessoas, né? Daí eles meio que estão me culpando, assim. Mas não é culpa minha, é culpa do farol que estava pagado. É. E realmente o farol estava pagado, dívida de sangue, etc, etc. Aí eu digo assim, pô, acabei de sobreviver um naufragio, né? Você não tem coração. Aí eles disseram assim, pô, não quero saber, tem que pagar. Daí a dona da cidade aí, que é a Rissa, que é tipo o prefeito, ela intervende assim, olha só, gente, acabaram de morrer um monte de gente, vamos estar em período de luto. Aí ela me dá 5 dias pra pagar as 150 moedas de prata ou conseguir um favor tribal pra recuperar meu farol. Se eu não fizer isso, eu não posso mais ter acesso a esse farol. Então essa fica a primeira missão do jogo. Sim. Isso é muito legal. Temos que pagar. Nas missões mais pra frente, é que isso aqui é o começo do começo do começo, onde tem uma primeira temporada. Se vocês realmente querem ver cada detalhe, eu dublei essas partes, então dá uma olhada. Mas mais pra frente eu volto a ler com mais calma as missões. É, as próximas missões a gente lê direitinho, né? Isso, isso. Porque essa aqui é bem o início mesmo, bem... Isso, e também essa a gente já fez toda detalhadamente, e eu tô resumindo aqui pra vocês pra dar um fluxo mais rápido. Então, Pô, agora... Uma dica é que você pode escolher, porque o buraque, aquele cara ali, ó, do portão... O buraque... Ele dá uma habilidade pra você conforme a arma que você estiver usando. Então se você tiver uma porrete de uma mão, te dá uma habilidade de porrete de uma mão. Espada de uma mão, espada. E assim por diante, né? Então você teria que pegar uma arma e falar com ele, pra ele poder te dar habilidade. Eu tô vindo aqui pegar meu cantil, aproveitar, beber uma água... Já que tá de graça. Porque pra ele ganhar, te dar habilidade, você tem que ter uma arma. Então eu vou correndo ali. Pegar umas coisinhas que tem espalhado na cidade aí, né? Pois é. Então, como vocês viram meu nome, eu sou Lobo na Mage. Lobo na Mage. Então eu vou ser um maguinho, porque eu acho que é muito legal essa parada de magia do jogo. Sim, o lobo gosta de magias. E a Pamis vai ser ninja, porque outro recurso massa é as habilidades de oportunidade, armadilha. Então são duas coisas muito legais pra mostrar na série. Então vai ser o Lobo no Mage. E qual o seu nome? É a Pamis da Ninja. Pamis da Ninja, Lobo na Mage. Top. Uh, olha só. Esse cara já vende couro. Não ia. Courudo. Uh, coisa boa. Ah, vou comprar o couro, lamento. Esse couro eu vou comprar, porque dá pra fazer uma mochila bem legal se a gente conseguir mais. Então já... Passa o quanto de dinhinho aí? Eu agora tô com pouquíssima, né? Mas eu vou vender umas coisas pra ver se eu consigo liberar mais uma grande. É, eu roubei umas coisas da cidade aqui, ó. Forquilha, machadinha, vou vender tudo. É isso aí, vamos. Isso aí é uma outra boa dica. Se você sair catando as coisas ao redor da cidade, você ganha um bom dinheiro. Eu tô com... Só não vende a arma que você quer, né? Não, não. Machete, né? Porque de uma mão é isso. Tem que ser a machete, caso eu queira de uma mão. É, caso você queira um espaço de uma mão, o machete tá aí pra te ajudar. Deixa eu vender aqui. Eu tô com uma picareta extra. É, tô com uma picareta extra, vou vender picareta. Vou te dar uma verificada no lixinho ali, né? Verifica, eu vou vender isso aqui. Um machadinho. Ó, mais uma roupa, vai virar. Pano. Ô, achou uma roupa no lixo? Aham. Tem uns lixinhos espalhados em pontos estratégicos na cidade, como esse daqui, ó. Tá bom, lixo no começo sempre é bom. Barrinha de agaricos. Achei duas no lixo, ninguém quis. De agário, aquelas de cogumelo? É, você recupera a vida perdida. Isso aí, o cogumelo verde, aquelas barrinhas de cogumelo verde, dá pra fazer no jogo. Mas se for a gente, a gente vai mostrando, dá pra recuperar a vida. Não tem, quando for necessário a gente usar. E vai ser necessário. Por enquanto não é, né? Ó, agora eu tô pescando aqui, porque peixe também dá um bom dinheiro. Peixe é bom. O lobo tem um boneco só pescador. Eu fiz, eu fiz um boneco só de brincar aqui. Ele sobrevive somente aqui de pesca. Pra te ver quantas coisas que eu já fiz no jogo, eu já tava fazendo boneco que não lutava, só pescava. É, ele só sobrevive de pesca. E dá pra você ganhar muito dinheiro só pescando. Era um teste, na verdade, que eu fiz. Deixa pra lá isso, vai. Ó, pô, mas eu pesquei, agora eu vou vender meus pescados e eu já tenho dinheiro suficiente pra eu comprar uma backpack melhor. Top demais. Pô, massa mesmo esse meu capacete, fala a verdade. Ah, o teu capacete é sensacional, né? Não vamos nem questionar, né? Tá incrível. Ele tem um efeito de fumacinha muito show. Então, então tá pegando fogo na cabeça. O mais engraçado desse capacete, pô, amizé, é que se você olhar os status dele, ele te dá menos... Digo, ele te dá o dobro do custo de mana. O dobro do custo de mana. 100% a mais. E a mana é mais ou menos a inteligência. Então, tipo, você bota uma panela na cabeça... Lobo, eu achei uma panela. A gente vai ser irmão gêmeo de panela. Tu achou uma panela? Achei. Vai aí, ó. Ó, achei uma roupa de 9 de resistência e 15 de resistência a gelo. A friozinho. Ah, é a roupa dos guardas. A Pâmis tava achando ali no depósito. 10 de pacto, 10 de frio e achei um punhal. Delícia. Um punhal delícia. Punhalzinho. Lá no depósito. O Lobo já foi no depósito, Lobo? Eu ainda não fui no depósito, não. Vou lá verificar. Só não fui matar o doctrodita que eu agora não quero. Por enquanto, não. Não, a gente vai entrar no seu mundo, então nem se preocupe com isso. Tá bom. Então, pronto, Pâmis. Aqui eu já fiz tudo o que eu precisava. Na verdade, a Pâmis já foi até lá no depósito. Eu não vou chegar aí. Eu sou muito ligeira. Ó, opa, isso aqui é legal. Esse veneninho. Dá pra fazer uns panos envenenados que vai ajudar bastante no começo do jogo. E aqui eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu escolhi uma arma de uma mão que vai ser o meu machadinho. Ou será que eu pego a Mace? Agora. Escolha. O que você acha melhor para um mago ninja? É, na verdade, o mago ninja seria cajado, né? Tá bom, vou pegar o cajado. É melhor. O cajado, como que eu faço o cajado? Ele precisa de pano, pano. Pano, pano, pau. Oxi. E o engraçado é porque a classe de cajado é a mesma classe da alabarda. Sabe aquela que é um bastão e um machadinho na ponta? É esse aqui, ó. É esse que o cara tá segurando aqui, ó. Os cajados são a mesma classe disso. Então, se eu pegar aquilo ali ou um cajado, é a mesma arma. Então, vamos, eu vou pegar a habilidade do cajado. É isso aí. E pro cajado, a gente tem o bastão aqui, ó. Então, se vocês quiserem também lidar com o cajado ou com o alabardo, vocês podem pegar esse bastão pra poder ganhar a habilidade do buraco. Caso vocês queiram lança, tem um ansinho atrás dessa casa aqui, ó. Tem a forquilha aí atrás. É a forquilha? Já pegou? Não, ainda não. A forquilha serve como lança. Então, se vocês gostam de lança. E aí, a lança é muito legal porque tem uma boa distância. Ela lança, né? Não, não dá pra lançar a lança. Não, não. Não lança, lança. Não, não faça isso. Aqui, mais veneno. Veneno é massa porque ele envenena. Aham, aham. Aham, veneno. Aham. Por incrível que pareça, a gente envenena, tá? Cuidado. O veneno envenena. Cuidado. Será que... Ah, cara, eu tô com muita dúvida, Pâmese. Por quê? Qual a habilidade que eu pego no começo. E agora, Lú? O porretinho é legal, mas eu acho que o bastão também é legal. Putz, tudo é legal. Tudo é bacana, né? Porque se eu escolher, vai ser bacana. Pense bem. Ah, Pâmese, eu vou de uma arma de uma mão mesmo. De uma mão? Isso. Show. O legal da arma de uma mão... Você já tá com a espada, hein? Então eu vou com o porrete só pra poder diferenciar. Pronto, pronto, decidi. Aí as pessoas veem duas habilidades. Então eu peguei o meu porrete. O porrete pra você fazer, você faz com madeira. Então é só... É o mesmo do tutorial, eu não dropei ele. Isso. Ah, não, tá contigo. Aí eu falo, e aí, Buraco, tudo certo? Quero meter o pé. Aí ele diz, ah, cara, você já tem os básicos, né? Que é a perdeneira e a água e a arma. Então toma uma habilidade aí. Vou te ensinar uma habilidade. Aí ele me ensina a habilidade conforme a arma que tenho na mão, que é infundir cachamora. 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 Isso, tem que ir lá. Eu aprendi, perfuração. E ele me dá uma perdeneira, é isso? Ele me dá uma perdeneira. Olha que coisa. Aí você vai no menu de habilidades, acesso rápido e bota aí em algum lugar, por exemplo, esta daqui. Vou botar a minha habilidade. Aí eu posso apertar o RT e o X pra usar ela. Pronto. O que é que faz essa habilidade mesmo? Ela bloqueia o ataque elemental e infunde a arma com o elemento do ataque absorvido. Legal, bacana. Tá. Tá. Beleza, tô pronto, Pâmis. Agora abre o server aí e vamos finalmente entrar no multiplayer. Então, Pâmis, agora já estamos aqui no mesmo server. Estamos aqui. Olha só que lindo que você tá, Pâmis. Quem será que é o lobo? Quem será que saiu? Então, eu sou o que tem peitos. Mas eu também peguei agora. Putz, e agora? Mas eu sou menino, não interessa o que meu corpo diga. Tá bom, então tá bom. Pâmis, eu sou a panela muito bonita, bem lustrosa, muito legal. Sim, olha, que bonita, né? O time cabeça de panela, meninos maluquinhos. Os meninos, meninas maluquinhos. Então, Pâmis, no primeiro momento do jogo, aqui a gente tá no segundo dia, porque o primeiro a gente tava lá na ufrogada. Ah, é verdade. Então, a gente tá no segundo dia, de boas. Tranquilo. Vamos aproveitar pra salvar logo o nosso farol. Bora, vamos pagar essa tarifa. Mostrando o menor caminho, porque isso aqui, a questão é otimizar, né? Otimização. Otimização de tempo. Isso. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Bora, bora. Pera aí, eu tenho... Não tenho óleo nem nada, né? Tá, esse couro escamado eu não quero levar, porque só vai me pesar. Ah, a gente tem que comprar mochila. Pera, volta, volta, volta. É verdade. Essa mochila é muito ruim. Porque essa mochila tem só 25 de capacidade. A mochila que a gente compra aqui já tem o dobro. Então, não dá pra ganhar dinheiro. Assim não dá pra ganhar dinheiro, né? Então, então, então. Tu veste. Tu veste só. Tem duas aí, né? Quando eu comprar algo, ele... Sim, tem duas. Aí custa 25 moedas, eu consegui exatamente 25. Então, agora eu tô zeradíssimo. Tá zerado? Eu tô com 60 pilas. Ah, não, pera. Eu tenho umas coisas pra vender aqui mais. Ah, tá. Isso, isso. Ah, o peixinho, o camarão. A areia azul também vai vender? Ah, vou ficar mais rico que tu agora. Vai, a areia azul vale uma grana. A areia azul é uma ótima grana. Eu esqueci de pescar. Pera aí que eu vou pescar, meu Deus. Então, vai pescar no seu mundo. Vou pescar que é importante. E eu vou vender esse peixinho aqui. Pronto, agora tem 43 dinheiros. Aê, agora recuperaste. Tu vai pescar? Vou pescar. Tá, eu vou te esperar aqui. Tá bom. Então, beleza. A pâmela já pescou e a gente aproveitou pra dormir, porque a gente tem que sair de noite. Vocês já vão entender porquê. E eu vou aproveitar e vou deixar dentro dessa minha mochila antiga o couro que eu comprei lá do... Jogou no chão, a cama. É, foi jogado no chão. O couro que eu comprei do caravaneiro ali. O cara tem outro couro, será? Eu não vi. Não? Então, vambora. Outro dia, a gente vai voltar pra cidade, a gente confere. Vou deixar o leito aí, só pra não ocupar espaço. Ótimo, ótima ideia. Porque quanto mais espaço na mochila, mais dinheiro a gente consegue trazer de volta. Tu tá com uma picareta, né? Eu tô... Ó, eu vou jogar fora o meu arpão, porque eu não quero levar arpão pra viagem. É, o arpão não tem necessidade, né? Se bem que vai ter um monte de peixe, mas não. Quer que eu leve ou levar? Tu leva, então? Eu vou levar no bolso, vai. Eu tenho um espaço extra no bolso, que eu vou aproveitar, por causa que essa roupa aqui me dá mais 5 de espaço no bolso. O que pode vir a ser bem útil. Então, vamos... Vamos no depósito aqui. Bora. Aqui no depósito de César, muito legal. A Pamela estava... Enquanto eu estava falando com vocês, fazendo o tutorial, ela já fez uma limpa aqui. Pegou uma lanterninha aqui, pegou a armadura que ela está usando nessa parte. Sim, peguei no lixo aqui, ó. Podia que o lixo está vazio. Isso. Aqui pegou também, provavelmente, a receita. Mas lá na frente tem mais uma picareta, né? É, aqui tem uma picareta reserva, então não chegou a pegar, né? Não. Então, vamos avançar. Aqui tem dois trogloditas, então vamos relembrar nossas habilidades de batalha aqui, vamos ver se vai dar bom. Vai. Vai ser uma beleza. O problema é que eu não tenho nenhuma habilidade de batalha, só tenho a habilidade de defesa elemental. Ah, já está aqui, meu Deus do céu. Ô, reitão. Bate pelas costas, bate... Furei, furei. A habilidade da Pamis dá essa fumacinha vermelha nos inimigos aí, que se chama dor. E dor, ele toma mais 25% de impacto. Peguei um cabelinho aqui. Ó, o outro está estranhando. Ele está estranhando, está vindo. Eu vou minerar aqui, ó, que tem o ferrinho. Vem, estimado, vem. Vem, querido. Vem, cara. Está vindo? Está pensando ainda. Está olhando para mim, esse é o teu momento de brigar, louco. Um, dois, e porradão forte, porradão forte. Pum, porradão forte. Furei ele. Cai no chão. Castiga, castiga, castiga. Castiguei. Morreu. Pum, deixa eu dar uma olhada no teu gear aqui. Como que tu está equipado? Olha só, tem uma daguinha na mão. Uma faca na mão. Dá uma dagada aí, quero ver. Plau. Massa. E um facão na outra. Perfuramento. E uma linda cabeça de panela. Uh, essa habilidade é muito legal. Aí, ó. Plau. É, o chute eu tenho também. Não, sei, o chute não. O chute, vamos dizer, até que é legal se a gente quiser derrubar. Porque, olha só, ele é eficiente para empurrar inimigos para trás, para dar um espaço. É, então, é, às vezes, às vezes podemos usar, né, no início. É. Talvez, mas tem a perfuramento, a daguia e, em último caso, uso o chute. É isso, é isso. Então, bora. Vamos. Vamos embora. Tem mais nada de bom aqui, não? Aqui tem um cogumelinho, nesse canto aqui, ó. Nesse canto aqui. Vou pegar, porque tudo é bom no jogo. Pega, né? No início do jogo. Custa nada, né? E agora a gente vai descer e completar a primeira missão, que é não perder o farol. Você pode realmente vender suas coisas e pagar 150 moedas de prata, mas a gente prefere manter a nossa 150 moedas de prata. É, a gente paga com a dívida, melhor, né, pô. Precisa gastar dinheiro. Isso, pegando um delicioso favor tribal. Ah, beleza. Cara, eu amo esse jogo. Estamos aqui, novamente. A praia é um lugar onde dá para ganhar bastante dinheiro, tá, Pão? Dá para pescar, né? Dá para pescar. Ovo pescar, hein? Onde você achar peixe aqui, tu pesca, porque eu estou sem meu arpão. Vou te ajudar aqui a achar. E de noite é legal, porque a areia azul brilha. Aqui tem peixe. Oh, beleza. Pegar uma areia azul, outra areia azul, outra areia azul. Tem uma? Plau. Não, um ovo de larva, olha só. Ovo de larva vale 4, então tá bom. Eita. Vou pegando as algas, porque sempre é bom fazer aquelas... Fica ligado com os camarão pistola. Ah, agora que eu vou testar minha habilidade. Ah, você quer ele? Quero, porque teoricamente, se eu defender um ataque do camarão pistola, minha arma fica com dano de raio. Aqui não deveria ter mais peixe por aqui? Devia, né? Mas não tem. E é esse cara aqui, ó, que tá agoniado, que ele vai nos dar o favor tribal. Ó, daí a gente dá um curativo pra ele, porque ele tá dodói, o camarão pistola pegou. Aí ele se cura e nos dá um favor tribal. Que é com isso que a gente vai pagar a nossa casa. Tá, eu recebi porque eu sou o host, né? Ah, é verdade, é a fama que recebe tudo. Sempre é o host que recebe todos. Ai, areia azul, olha como é que é o beleza pegar a areia azul. Tá, cadê o camarão? Tá brilhando. O camarão não tá aqui não, tá lá? Sempre tem o camarão por aqui. Ai, tá ali na água. Tá, deixa ele me ver, deixa ele me ver. Ele vai te ver? Ai, recebeu. Pronto, aí ó, defendi, olha minha arma. Que legal, cara, gostei muito. Vai, Lobô. Tá, eu vou correndo e vou tentar chegar por trás dele, beleza? Vou trocar minha arma aqui, minha mochila e vou nessa. Meu Deus do céu. E... rolei. Não, rolei não, corri. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Pega ele, Poms, pega ele, Poms, pega ele, Poms. Perfura, perfurei. Ah, meu Deus. Rolei. Ah, meu Deus, vou te atacar. Vem, ataque em mim. Atagada. Ah, droga, ele errou em mim, que ele é muito vesgo. Ai, para, olha pro lobo, desgraçado. Eu não. Não pegou em mim, não. Um, dois, ataque forte. Puf. Errei. Perfurado. Ui, empurrei ele. Ui, ele me explodiu. Dá-lhe, dá-lhe. Caiu. Um, dois. Ai, não pegou. Rola, rola, rola. Caraca. Tomei nas cornos, tomei nos cornos. Ai, não pegou a dagada. Ele vai morrer, ele vai morrer. Pô, eu não consigo defender. Mentira, não vai morrer, não. Meu Deus, tô sem vigor. Calma, calma. Carrega, pegou, carrega, pegou. Tá olhando pra mim, eu também. Ai, Lobo, pegou em ti, Lobo. Não, não pegou. Eu sei que atrasa um pouco a câmera. É bug, né? Não dá pra confiar, mas eu desviei. Aí, ó. Vai bater nele. Eu ia dar um chute nele, Lobo. Pode, pode, pode. Pra ver se ajudava, mas não. Ai, meu Deus. Ele tá olhando pra mim, por quê? Eu nem fiz nada. Tá aqui forte. Morreu. 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 Boa. Ó, um ovinho. Vou pegar aqui a minha coleção. Essa casca aqui, ó. Uma casca. Guarda todas que você conseguir, porque a gente vai matar os chefões basicamente só com elas. Peraí que eu vou pegar a minha mochila aqui. Agora, essa aqui? Ou essa aqui? A mochila minha... Deixa eu ver. Ah, por favor, tribal. Essa aqui é minha. É tua. E olha que legal, pô, mas eu tô com o choque do camarão por mais 80 segundos. Então, vamos aproveitar. Bora. Só que agora eu tô apanhando, né? Tu tá ruim, né? Como é que tá a tua situação? Minha situação tá ruim. Tá crítica? Quer uma bandagenzinha? Não quero. Na verdade, eu tenho pano pra fazer a bandagem. É isso que eu vou fazer. Eu tenho oito pano aqui, se quiser. Não, mas eu também tenho uma boa quantidade. Vamos economizar. Tem um agárico. Agárico não precisa, né? Que é a vida queimada. É, a vida queimada. Eu só tô com um pouquinho de vida queimada, não faz mal. Eu vou usar uma bandagenzinha, eu vou ficar bem aqui. Vou comer uma torradinha delícia, passar o tempo. Vamos fazer um churrasquinho, rapidinho aqui. Churrasquinho? É, pra poder... Pra poder recuperar um pouquinho de vida. Ô, tem um camarão vivo lá, hein? Você tem por algum acaso aqueles gabagas? Eu... Tenho um só. Ótimo. Tu quer um? Olha lá, olha lá. O que que é isso que tá rolando lá? Briga de galinha e camarão? Eita! 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 Galinha tá tomando. Galinha vai fugir. Camarão vai atrás. Fugiu, fugiu. Camarão vai atrás. Pegou? Nossa, pegou. Perseguidor é fogo, hein? A grande vantagem de ter a cabeça de panela é que você vai ter uma panela a hora que você quiser. É, só botar no craft e pronto. Panela. Isso aqui, ó. Panela. Uma beleza, né? Essa praticidade aí. Então, vamos. Você tem alguma carne? Eu tenho... Não, tem duas. Tem duas? Então faça a receita aí de sopado de carne. Mas eu não tenho... Não tem sal? Sal. Isso é um problema. Então faça a sua carne cozida mesmo, não adianta. Ah, tu não tem, né? Não tem sal também? Ah, mas eu posso pegar no mar. Claro, 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 claro. Verdade, né? Só encher de água salgada. Então, peraí. Beleza, já peguei a água salgada. Eu só ferver a água salgada, eu ganho cinco sais. Ai, Lobo Camarão tá olhando pra nós. Ih, tá. Então fabriquei a carne e corri. Me encheram. Cadê ele? Cadê ele? Ai, a bola tá vindo. Ele tá olhando pra mim ou pra ti? Tá olhando pra ti, eu acho. Que ele te viu primeiro. É, pra ti. Tu vai querer matar? Ai, pegou em ti, Lobo. Não, não pegou não. Tá debilitado. Calma. Não pegou? Vai, atira a bola em mim, atira a bola em mim. Vai, 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 vai. E defendi. Oh, como que não? Como que não? Ai, meu Deus do céu. Pegou em mim. Nossa, tá danificado, tá danificado, tá danificado. Nossa senhora. Tá, vamos na malandragem aqui, ó. Vamos na malandragem. Peraí que eu vou ter que usar a malandragem aqui, Lobo. Fica aí aguentando ele. Aguenta ele aí, Lobo. Tá aguentando, tá aguentando. Aguenta ele, eu vou fazer um paninho glacial, que só pra brincar, que só assim é isso. Agora olha pra mim e defendi. Ah, cara, ele erra em mim quando eu preciso que ele acerte. Oh, caramba. Eu vou pegar ele ali pelas costas. Então vai, tenta pegar ele pelas costas que ele tá olhando pra mim. Só dá pra unhalada nas costas da glacial, isso. Plau. Uh, foi ótimo. Apunhalada. Também de brinde. Ainda tá olhando pra mim? Tá. Agora ele vai olhar pra ti, cuidado. Tomou duas. Ai, 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 ai. Ai, Lobo, parece que tu pegou de graça aí. Aí, tá olhando pra mim? Não, tá olhando pra ti. Não, tá olhando pra mim. Pegou? Olhou? Não, tá olhando pra mim. Vai, vai. Ai, Jesus. Não, ainda não. Dá-lhe, Lobo. Toma uma porrada. Alô? Olhou pra ti? Toma uma porrada. Não. Não olhou pra ti. Toma uma porrada. Ai, meu Deus. Deveu dar toda a porrada? Toma uma porrada. Olha lá. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Tá olhando ainda pra ti. Ah, agora vai apanhar. Agora vai apanhar, morreu. Morreu, boa. Ô, Jesus. Se não for assim. Pegou tudo aí dele? Não peguei que eu vou pegar minha mochila, né? Pra não ficar pesado. Tá, eu peguei também minha mochila. Pronto. Peguei o casco. Tem dois cascos dele. Tá, eu... Consegui fazer a sopinha de carne? Consegui. Eu vou fazer... É legal você sempre estar bem alimentado, porque você fica se curando. Isso. Como está a tua vida? Você quer uma sopinha de carne? Tá tranquilo. O que eu fiz? Eu tenho uma carne seca aqui, uma recuperadinha também. Então, faça isso. Então, agora a gente saiu de noite pra poder explorar esta caverna aqui. Esta caverninha. Essa caverna vai ter mais um louvadeus desse aí, que é o camarão pistola. Verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bora. Ó, já estamos de volta. O camarão tá lá, ó. Bora. O lobo esqueceu a panela. É, esqueci a panela. Tá lá fora, mas eu não preciso da panela. Não precisa, né? Você é bom o suficiente, lobo. Eu acredito. Eu tô com o meu porrete aqui, então eu vou dar... Será que não tem uma panela aqui na barraca quebrada? Não, talvez. Ficou muita cagada. Aqui nesse lixo. Tem o que nesse lixo aqui? Ah, coisas. Coisas. Coisas que dá pra usar, né? Ó, areia azul. Pega toda a areia azul que você puder. Não tinha uma barraca quebrada aqui. Eu jurava que tinha barraca. Tô viajando, lobo. Não, eu acho que era na outra caverna. É, verdade. Do indigo lá. O indigo. A agamarinha... Fechou. Tá, isso aí então, né? Pegou tudo. Quer que eu vá lá e chame ele? Deixa eu chamar, porque eu tenho a habilidade de pegar o dano elemental agora. Isso. Tá. Defendi? Defendi, deu certo. Aê, boa. Tá, agora eu tô com dano de choque, eu vou avançar contra ele. Meia. Pra mim pegou em ti de novo. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, camarão. Olha pra mim, camarão. Isso, isso. Fica de costas pra panos. Uh. Lau. Põe a lado. Aí, 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 aí. Pegou em mim. De leve. Dando forte. Rola. Isso, acabei com ele. Põe a lei. Uh, peguei mais choque. Peguei mais choque. Aê. Tô aprendendo, tô aprendendo. Tá indo, né? Tá caramba. Ai, pegou levemente em mim. Mas tô safa, tô safa. Tô sobrevendo. Ô, meu porretão já tá danificado gravemente. Tá, tá olhando pra quem? Tá olhando pra mim? Oh my God. Tá, ele tá olhando pra mim. Bate nele. Ai, 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 ai. Eu tô olhando pra ti. Tá de boa. Não pegou. Tenta chamar atenção. Ai, puta que... Ai, vou morrer quase, hein? Uou, tenta aí. Calma. Deixa eu desviar, deixa eu sair daqui um pouquinho. Bate nele, uma. Bate nele, duas. Bateu duas. Agora ele tá olhando pra mim. Tá focado em ti. Deixa eu dar uma mandagenzinha aqui rapidinho. Tá bom. Eu vou ficar aqui desviando dos golpes dele. Passa isso. Meu Deus do céu. Isso. Tô concentrado nele. Ele tá concentrado em mim. Nós estamos fazendo contato visual. Agora joga uma bola de rim. Joga uma bola. Joga uma bola. Joga uma bola. Joga. Joga a bola. Defende. Peguei raio pra mim. Ai, ai, ai. Ui. Tá, ele tá dando pra ti. Esse raio que ele joga em área, assim, que às vezes pega em mim. Ai, tranquei no lixo ali. Matei, matei. Morreu. Nossa senhora. Foi por um fio agora pra mim. Deixa eu ver essa habilidade de raio como é que é. Nossa, vamos. Me dá 16 de dano de raio. E dobra o meu ataque físico. Ai, é bom, hein? Nossa, é excelente quando pegar uma marreta decente também, né? Porque essa aqui é uma bosta. Pega o porrete, né? Tu pegou os itens do camarão? Peguei o casco. Ótimo. Ah, tua mochila aqui, ó. Eu dropei a mochila. Pronto, luteamos toda a caverna? Top demais. Quantas areias azul você pegou, é o todo aí? Peguei uma só. Tá bom? Tá ótimo. Triste, né? Pames, a gente já tem o favor tribal. Tem um monte de dinheirinho que a gente saiu catando. A gente nem lutou a praia inteira, mas já tá ótimo. A gente agora só vai voltar pra vila e vamos ver quanto dinheiro a gente pegou, tá bem? Isso. E é claro que eu vou pegar a minha panela de volta. É, não esqueça, né? Beleza, temos o Miena e agora eu tenho esperança de conseguir os meus ossinhos de predador. Tenho esperança. Agora vai, Lago. Agora vai. Chama a atenção dela. Tô tentando, eu nem consigo bater nela. Perfurei ela. Bati nela. Batendo. Isso. Aí. Apunhala, tá sofrendo, tá dando dor. Morreu. Tá com dor, tá com dor. Flau, pra finalizar. Não, não morreu? Não, não morreu. Ficou pôr no fio, mas tá doendo, tá doendo. Morreu. Agora morreu. Aê. E ossinho, ossinho, ossinho. Ossinho. E couro? Pega também. Então vamos, já que eu peguei o couro, eu vou roubar e pegar para mim a bota de couro. O que que eu faço? Eu desequipo a bota e combino bota mais couro. Couro. Tem outra hiena ali que dá para pegar o couro dela, eu acho. Para a sua bota, né? Isso. Tá bom, deixa eu... Pronto, tudo vestido, vamos tentar. Já tá aqui. Opa, bate nela. Vou tentar. Vai, empurrada. Tô tentando. Ô Jesus, passou a ser falso. Caiu. Caiu, vai apunhala. Caiu, vai apunhala. Isso, sangra. Tu sente dor, tudo? Tudo ao mesmo tempo. Tô cansadaça, mas tô aqui. Ah, bateu, morreu. Morreu. É couro. Massa, e dente também, mas agora já não tem mais utilidade. Vou pegar. Não tem utilidade, vou pegar. Isso. Nossa, meu porretinho tá uma desgraça, acho que eu tenho que fazer outro. Vou jogar isso aqui fora. Excelente. É, faz outra, é madeira, né? Isso, é, de graça. Nossa. E vou fazer outro aqui, bonitinho. Inteiramente de graça. Bora, voltemos. Bora. Ó, pra quem não entendeu, a gente tava na praia, daí a gente só foi indo pra esquerda aqui e subiu nesse caminho, que tem até uma estradinha. Aqui tinha um baú, que a gente pegou uma armadilha e tamo caminhando. Tamo indo. Ó, voltamos em segurança aqui na cidade e agora, Pamas, a gente vai vender tudo e vamos ver quantas pratas nós vamos ganhar. Vamos vender tudo. Ó, Pamas, consegui 111 dinheiros só nessa brincadeira. Porque eu consegui 5 areiazul. É, consegui bastante coisa. Bastante coisa. Dei super bem, na verdade. Tô com 154 dinheiros, já poderia pagar se eu quisesse a dividição. É, então. E você, quanto dinheiro você tá agora? 60. Nossa, bom também. É, mais ou menos, né? Não é mais ou menos. Eu ganhei 20 pila nessa brincadeira, quase. Então, então, 20 pila só andando, dando uma voltinha aqui na cidade, em 30 minutos de jogo. Aí eu vendi a escama, os dentes, as presas, as presas. Agora vem pra... Agora só com 72 pila. Tá, tu vendeu as presas, mas tem uma sobrando, né? Não, não. Tá, e como tu vai fazer tua arma se tu vender as duas presas, Pamas? Ah, Lugo. Esqueci, Lugo. Ah, tudo bem, gente. Vai arranjar outra. Eu vou arranjar outra. Eu queria dinheiro agora. Então tá bom, eu guardei a minha aqui. Tá bom, eu vou achar outra. É, tudo bem. A gente precisaria taxar primeiro a espada, então. Ó, aqui se você gosta de machado de duas mãos, aqui é onde você consegue pra ganhar a habilidade de machado de duas mãos. Inclusive, a habilidade de machado de duas mãos é muito legal, porque quando o inimigo cai, você usa a habilidade e dá três vezes o dano do machado. Muito massa. É bom. Você pegou ali pra vender, Pamas? Não, não peguei ainda, não. Agora fala com a Rissa e entrega o favor, Tribal. Ô, estimada. Ô, estimadinha. Greetings. Quero falar sobre a minha... Pamas na ninja, como estão seus esforços? Pamas na ninja. Daí a Pamas vai falar. Quero falar sobre a minha dívida de sangue. Você tem que fazer esse pagamento, Pamas na ninja. Mostre. Consiga um favor. Tribal. É bem na hora, impressionante, Pamas na ninja. Você provou ser uma bela adição à tribo quando se esforça. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Considência o pagamento realizado. Tia, se agradeça. Para, gente. Eu quero só pegar o baú lá em cima. O que ela está falando ali neste momento, gente, é que a dívida foi paga, né? Então, a gente não precisa mais... Não vai mais perder o farol. Mas uma dívida foi declarada em nome do carinha que esqueceu de ligar o farol, que é o Roland. Roland esqueceu. Matou a gente. E a dívida é pela família. Então, não é só ele. É a família inteira dele. O irmão dele, que é o cara que a gente viu lá no tutorial, o Yazan, ele também tem que pagar a dívida. E ele disse, ah, escuta aqui, eu vou meter o pé, não vou pagar porra nenhuma. É. Cada um vai para um lado, né? Uma roupinha show para vender. Olha aí. Tentei assim. Super elegante. Coisa boa demais. Poção de resistência. Pega, porque eu acho que você vai precisar mais do que eu. É boa. Essa é de simpatia. Dá para pegar para vender só. Mistura estranho que remove as maioria dos efeitos negativos. É, vende, vende. Só pega para vender. Cada uma dessas vale oito. Ótimo. E aí, o Roland vai meter o pé. A filha dela, que é a Olielle, ela também vai meter o pé, só que cada um tem um caminho diferente. E essa é a missão do jogo. Nossa, que irado. Top demais, cara. Caramba, com a cabeça de panela. Nossa, top demais. Nossa, deixa eu até botar aqui uma foto aqui, ó. Esse screenshot aí, vai. Ficou branco. Êêê, Bugatu. Então, Pommes, esse conclui o primeiro episódio. No primeiro episódio, nesses minutos que a gente jogou, a gente já tem a fortuna somada mais de 200 moedas de prata. Tá vendo? Nos primeiros momentos, a gente já tem mais de 200 moedas de prata, nós dois juntos. Sim. Temos um capacete que é bom, na verdade. Aceitável. Essa panela é boa, é oito de defesa, é bem boa pro começo do jogo. É, tá bom. Olha, é melhor do que qualquer outra peça de equipamento. Então. Armadura de seis, a Pommes já conseguiu uma armadura melhor, não essa que ela tá usando, mas... Uma de nove. Nove. Ótimo. E uma adaga, um facãozinho, um porretinho, habilidades, e é isso. Agora a gente vai atrás de mais dinheiro, que é pegando as missões da Ellen, ali na caverna dos trogoditas, mas... Só no próximo. O que vocês acham que a gente deve fazer em questão da missão principal? Seguir o Yazan, a Oli ou a Rissa? A Rissa é o coletivo que leva o nosso clã. A Oli é mais pros magos, onde a gente... Sacra vocação. Num pântano. E o Yazan seria mais pra ganhar dinheiro próprio no deserto. É heróico. E é isso. Todas as dicas são bem-vindas, então se você quiser comentar algo sobre nossa jogatina ou sobre esse jogo. Olha, é muito massa, muito legal jogar cooperativo. Então, se você tiver esse jogo, até mesmo se quiser jogar conosco, manda mensagem aí. Tem o nosso Discord na descrição, quem sabe a gente marca aí uma jogatina, uma exploração. Infelizmente só dá pra jogar com duas pessoas, então teria que ser em um momento off. Sim. Então é isso, né, Palmas? O que tu acha do teu primeiro desempenho aí? É isso, acho que tudo bom, né? Dinheirinho, as roupinhas mais ou menos. É claro que a gente podia ir ali comprar as armas de ferro iniciais do jogo, que a espadinha é melhor e o porretinho é melhor. Só que os bandidos têm elas, a gente consegue de graça, cara. Isso, não precisa pagar não. Ah, então não quero também pagar. Então é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.